Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero estar comentando um pouquinho com vocês Sobre a meta de visualizações da final da LBFF Então vou estar comentando com vocês se batemos a meta Se vamos poder estar coletando todos os prêmios de visualização da LBFF Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo Quer ficar por dentro de todas as novidades Dicas de Free Fire e for novo por aqui Já se inscreve no canal Também deixe seu like, é muito importante Ajudar demais o canal a crescer E sem mais delongas Bora pro vídeo E bom galera, é o seguinte então Nesse vídeo aqui eu quero estar comentando um pouquinho com vocês Se a gente bateu a meta de visualização aqui Pra gente estar conseguindo todos os prêmios das metas de visualizações Aqui da final da LBFF Então a gente tinha uma meta de visualizações, né? Tínhamos uma meta aí de um milhão de visualizações E se a gente conseguisse bater essa meta A gente conseguiria aqui coletar todos os prêmios, todos os itens Então essa era a meta das partidas aqui da LBFF Então a gente tinha que assistir E batendo a meta de um milhão aí a gente ia poder coletar todas as recompensas Então vou estar mostrando aqui pra vocês as recompensas, né? Então tinha aqui 250 mil visualizações A gente poderia coletar aqui tickets de cubadora, tickets de arma royale e tickets de diamante royale Batendo a meta aqui de 500 mil visualizações Nós vamos poder coletar aqui cartão de mudança de nome Também algumas paredes de gel que a gente pode estar escolhendo E também batendo a meta de um milhão de visualizações A gente consegue aqui 10 salas da oficina aqui de criação E também essa skin aqui masculina Que é bem legal pra gente estar coletando Então essas são as metas e esses são os prêmios aqui de visualização Então a gente conseguiu aqui bater algumas metas Então aqui você vai poder estar coletando A partir do dia 17 você vai poder coletar aqui os tickets Então todos os tickets aqui a gente vai estar podendo coletar Também vai ser possível aqui a gente estar escolhendo alguma parede de gel dessas aqui, né? Então você pode estar escolhendo Já deixa aí nos comentários qual parede de gel aí você gostou mais Tem essa toda amarela, também tem essa vermelha Tem essa aqui preta, na minha opinião a mais legal é essa aqui, né? Então você pode estar coletando também a parede de gel aí A partir do dia 17 às 4 horas da manhã Então você pode estar entrando no jogo aqui E coletando tanto os tickets como as paredes de gel E infelizmente aqui o item principal que era da meta aí de um milhão de visualizações O cartão da oficina de criação, né? 10 cartões aqui e também essa skin masculina aqui Conjunto Capa de los Muertos Então a princípio a gente não conseguiu bater a meta Chegou bem perto ali Tava 948 mil visualizações e tinha que bater um milhão Então chegou bem perto Mas a princípio a gente não conseguiu bater as metas Claro que isso vai ser confirmado ainda pela Garena, né? Se realmente a gente não conseguiu bater as metas Mas a princípio não batemos a meta de um milhão Então a gente vai poder estar coletando aqui Infelizmente, né? Apenas os tickets e também as paredes de gel Então a gente vai estar podendo coletar esses dois itens Batemos aqui duas metas, né? As metas de 250 mil visualizações e de 500 mil visualizações A de um milhão chegamos bem perto Mas infelizmente aí não conseguimos bater a meta Vamos ver aí se a Garena vai resolver, né? De repente dá uma chance aí pra gente como chegou bem perto Então pode ser que a Garena libere a skin aqui pra gente Então vamos esperar aí a confirmação oficial da Garena Mas, então, os prêmios confirmados aqui são os tickets E também as paredes de gel que a gente vai estar podendo coletar A partir do dia 17 Então não esqueçam de entrar no jogo aqui E escolher a sua parede de gel E também estar pegando os tickets Então esses são os prêmios de visualização Que a gente vai poder coletar aqui do final da LBFF Então batemos algumas metas Então vamos poder aí coletar alguns desses prêmios Chegou a hora, solta o som E... bom galera, o vídeo foi esse Então é um vídeo rápido aqui Só pra estar comentando um pouquinho com vocês Se batemos as metas de visualizações da LBFF Também quais os prêmios aqui que a gente vai estar conseguindo coletar Então espero ter ajudado vocês Espero que você tenha gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou! Chegou a hora, solta o som E até a próxima